Olá, vitrinautas que nos acompanham aqui em mais uma edição da nossa série O Século da Fotografia. Hoje nós vamos aproveitar que ontem foi aniversário de morte de um grande fotógrafo, já falamos dele aqui, o Robert Capa, fotógrafo de guerra, foi dia 25 de maio, nós vamos aproveitar e falar de um outro fotógrafo também húngaro, assim como o Robert Capa, que é pouco conhecido, mas é o Erwin Marton, é esse que a gente está vendo aqui. Ele nasceu na Hungria em 1912, ele estudou arte e ele era artista plástico também, fez a primeira exposição de arte dele em 1930, em Budapeste, e depois em 1937 ele vai para Paris, muda para Paris. A gente pode notar que nessa foto aqui, nesse autorretrato, a gente nota que ele tem aí, está com duas cabeças e tal, e é uma coisa interessante para a época, porque hoje a gente faz isso no Photoshop sem muitas dificuldades, mas na época o fotógrafo tinha que fazer várias exposições, ou no mesmo fotograma, que também era uma coisa complicada, ou fazer em dois fotogramas, fazer sanduíche, para obter o resultado que queria, que provavelmente foi dupla exposição no mesmo fotograma. Mas isso é uma coisa já na tendência da foto como arte mesmo, que ele tinha como expressão a fotografia como forma de arte. E por isso a gente vê outras fotos como essa aqui, que é provavelmente uma sobreposição aqui de dois fotogramas, ele fotografou um modelo olhando para lá e na outra, uma outra foto de frente, o rosto de frente aqui. Então isso chama um pouco, procubismo até, porque tem perspectivas diferentes aqui e distorcidas no plano. Isso era um esforço, era um trabalho de arte muito complexo, como ficava só na aplicada, vinha depois também. E essa tomada também, depois a gente vai falar sobre essa história do street photography, ele tem essa tomada aqui, mas ele tem essa procura de um ângulo diferente. Então aqui tem um buraco, talvez uma janela, e ele fotografa isso que parece ser um cemitério através dessa janela. Então é uma visão também diferente de uma tomada, de um plano geral da fotografia. A gente vê também essa foto aqui, o nome dessa foto é luva. Parece uma luva de renda, mas na verdade é uma cortina de renda, toda bordadinha ali, só que a imagem está assim porque a luz passa por essa cortina, que é muito fininha, e a luz vai embora, atrás dessa cortina, provavelmente não tem nada, no ambiente escuro, passa direto, só que justamente encostado no tecido está essa mão. E aí a luz bate nessa mão, então parece que a mão é uma luva feita de renda, mas na verdade não é. Então essas sacadas técnicas para expressar uma outra coisa, essas descobertas, é a forma de poesia do Marton. Mas o Marton vai para Paris em 1937, porque ali era um centro de encontro de fotógrafos, de artistas, pintores, poetas, e ali também era onde se encontravam pessoas que sofriam perseguição, por causa do antissemitismo. E ali ele encontra um monte de gente, um monte de artistas, faz muitos contatos. Ali ele conhece o Brassay, que falamos semana passada, húngaro com oito também. E aí ele começa a fazer curso de pintura, começa a se desenvolver mais ali. Aí logo em seguida começa a Segunda Guerra Mundial e vem a ocupação da Alemanha em Paris. Paris ficou ocupado pelos nazistas de 1940 até 1944. E ele fez parte da resistência, provavelmente no espírito ele me fotografou muito, porque a resistência foi um movimento intenso, principalmente na França, houve em outros países, mas na França houve um movimento intenso de resistência à ocupação nazista e ele fez parte disso. Era um grupo que atuava não na luta de frente, mas atuava nos bastidores para tentar enfraquecer a ocupação nazista. Mas aí depois passa a guerra e ele já na década de 40, 50, ele já passa a ser conhecido como o grande fotógrafo de street photography, conhecido como o mestre da fotografia de rua. E aí ele, com essa percepção de artista, ele pega cenas assim. Uma gaiola, alguém, uma criança deve ter colocado essa bonequinha lá dentro e tem uma leitura que é inevitável ali, do aprisionamento, da prisão e tal. E ele tinha essa percepção para esse tipo de coisa. Isso provavelmente é uma cena de rua mesmo. E tem muitos desse olhar do artista. A street photography, ela é essencialmente um registro de rua, com esse olhar, porque alguns fotógrafos alegam o seguinte, que tudo acontece na rua, e a gente estava fotografado. Roberto Blaslow falava isso, que tudo acontece na rua. E é uma fonte inesgotável de inspiração para a gente fotografar. E isso leva muito para a ideia do fotornavismo, que é registrar, documentar, fatos, coisas que acontecem, personagens. Aqui a gente vê um abate de um boi, provavelmente. Porque hoje a gente tem empresas, uma indústria de carne, que é feita de uma outra forma, mas nessa época era feito muito disso. Abate na rua mesmo, a missa, todo mundo, os caras estão ali cortando o boi. Essa outra foto aqui é o lançamento, a divulgação do filme Os Dez Mandamentos, que é um filme lá da década de 50, se não me engano. E está ali o Charlton Heston, que era um ator que fez o Moisés. Então está esse display enorme do Moisés e as pessoas pequenininhas perto dele. Então é uma evidência do mítico enorme e do real, das pessoas pequenininhas diante do mito, do mítico. São essas percepções que o fotógrafo está sempre atento para pegar. Nessa cena eu tive uma mocinha bonitinha se maquiando ali de frente para a câmera e ao lado está indo uma senhora velhinha já, indo para lá. A moça está de frente, está na direção do fotógrafo e a senhora está, com o peso dos anos, indo para o fundo da porta de costa. Então, a ideia de que a vida vem e vai. Aqui também tem essa contraposição, que tem uma janela e do lado de fora tem um manequim, meio assim, meio velho, parece. E lá dentro estão as figuras de santas. Isso é uma loja, mas aparecem as figuras de santas, que dão essa ideia da contraposição do sagrado e do mundano, do profano, que o profano está aqui na rua e lá dentro guardado, sob a proteção do vidro, estão as figuras santas. A foto noturna lembra um pouco, talvez um pouco de influência do Passaí, que fazia muito boa a foto da foto noturna. E essa moça com os cartazes ali, que é uma cena de Paris à noite. Ele conviveu com muitos artistas em Paris, fotografou muita gente. Esse aí é o Picasso, que está ali sem camisa, num momento de descontração. Ele fotografou muita gente. Esse aqui é o poeta Jean Cocteau. E veja que ele fez uma colagem com esse negócio atrás. Parece uma referência a alguma coisa da Igreja Católica. Mas ele conheceu muita gente. Ele se desenvolveu também em outras áreas da arte. Ele fez escultura, arte gráfica, pintura. Ele se expressou de várias formas. Tem um trabalho extenso. Inclusive, uma coisa curiosa, que as fotos que a gente procura do Marton, a gente vê muita coisa que está em museus, que está em sites extremamente controlados em relação a direitos autorais e tudo mais. Porque foi um autor de grande prestígio e respeito. Ele fotografou muita gente. Chagall, muita gente. Jean Genet, que era um autor de teatro. Albert Camus, Chaplin. Fotografou um monte de gente. Bom, é isso aí. Esse é o Marton, que é mais um fotógrafo que eu queria mostrar para vocês. Semana que vem a gente deve falar de mais um fotógrafo húngaro. Espero vocês de novo aqui. Até lá.